Sabe aquela vontade louca Que você se entrega sem pensar E depois se arrepende? Sou eu nessa história, verdade Mais uma vez, me deu uma recaída E eu me entreguei a você Por que te quero tanto? Porque ainda te amo E não sei como explicar Beijar a tua boca Sempre me deixou louca E o final é se entregar Será que vale a pena viver com você como eu estou vivendo? Você gostando de você E nem um pouco gostando de mim Será que é de pedra? O teu coração Por mais que eu te ame Você não me ama Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Será que é de pedra? O teu coração Por mais que eu te ame Você não me ama Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Mais uma vez, me deu uma recaída E eu me entreguei a você E eu me entreguei a você Por que te quero tanto? Por que ainda te amo? E não sei como explicar Beijar a tua boca Sempre me deixou louca E o final é se entregar Será que vale a pena viver com você como eu estou vivendo? Você gostando de você E nem um pouco gostando de mim Será que é de pedra? O teu coração Por mais que eu te ame Você não me ama Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Será que é de pedra? O teu coração Por mais que eu te ame Você não me ama Coração de pedra Coração de pedra Você não presta Vou ter que acordar Você não vai mudar Anda Não tô bem Em saber que você tá feliz com o seu novo amor Eu burrei Em pensar que poderia viver sem o seu amor Troquei você Troquei você por tudo que me fazia ficar distante do que a gente construiu Agora eu sei 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 Que poderia viver sem o seu amor Troquei você por tudo que me fazia Ficar distante do que a gente construiu Agora eu sei, pois nem me dói de mais Ver que alguém tá cuidando de você Foi ele quem quis me dar a mão Transformou meu choro em paixão Agora eu sou dele Agora eu sou dele Não foi fácil pra te esquecer Mas ele aos poucos te arrancou Agora eu sou dele Agora eu sou dele Foi ele quem quis me dar a mão Transformou meu choro em paixão Agora eu sou dele Agora eu sou dele Não foi fácil pra te esquecer Mas ele aos poucos te arrancou Agora eu sou dele Agora eu sou dele Agora eu sou dele Eu não tô bem Eu não tô bem Dessa vez quero falar sério contigo Dessa vez você chegou no seu limite A minha paciência esgotou O que você sente por mim não é amor Mas eu sou dele Mas eu vou te dizer Mas eu vou te dizer A sua indecisão roubou a minha paz Com mulher não se brinca Isso não se faz Agora senta e escuta tudo O que eu tenho pra dizer Quem é você que acha que eu sou seu abrigo Quem é você que pensa que faz o que quer comigo Você me enganou E deixou meu coração ferido Pra mim acabou Não quero nunca mais passar por isso Quem é você que acha que eu sou seu abrigo Quem é você que pensa que faz o que quer comigo Você me enganou Você me enganou E deixou meu coração ferido Pra mim acabou Não quero nunca mais passar por isso Quem é você Dessa vez quero falar sério contigo Dessa vez você chegou no seu limite A minha paciência esgotou O que você sente por mim não é amor Mas eu vou te dizer A sua indecisão roubou a minha paz Com mulher não se brinca Isso não se faz Agora senta e escuta tudo O que eu tenho pra dizer Quem é você que acha que eu sou seu abrigo Quem é você que pensa que faz o que quer comigo Você me enganou E deixou meu coração ferido Pra mim acabou Não quero nunca mais passar por isso Quem é você que acha que eu sou seu abrigo Quem é você que pensa que faz o que quer comigo Você me enganou Você me enganou E deixou meu coração ferido Pra mim acabou Não quero nunca mais passar por isso Quem é você Não quero nunca mais passar por isso 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 Sei que não tá sendo fácil Não tô te abandonando Não tô te abandonando Tente me compreender Não quero te fazer sofrer Quero seguir meu caminho Agora cê tá vendo Que foi preciso perder pra dar valor Me teve em suas mãos e não me valorizou Fim de tudo Não há mais nada o que fazer Tô te implorando Tô te implorando pra você ficar Só uma chance pra eu poder mudar Pra te provar que vai ser diferente Prometo eu vou cuidar do amor da gente Ah, eu vou Não tá fácil te esquecer Você mexeu comigo E agora o que é que eu faço Pra tirar você Você de mim Se tudo o que eu faço Me lembra teus passos Não consigo conviver Com a ideia de me deixar Sei que não tá sendo fácil Não tô te abandonando Tente me compreender Não quero te fazer sofrer Quero seguir meu caminho Agora cê tá vendo Que foi preciso perder pra dar valor Me teve em suas mãos e não me valorizou Fim de tudo Não há mais nada o que fazer Tô te implorando pra você ficar Só uma chance pra eu poder mudar Pra te provar que vai ser diferente Prometo eu vou cuidar do amor da gente Prometo eu vou cuidar do amor da gente Ah, eu vou Ah, eu vou Te amo E vou lutar até o fim Confesso vacilente Fazer chorar Mas eu quebrei a cara Por não valorizar Mas aqui estou eu Implorando Eu vou cuidar do seu perdão Errei Mas te peço Uma chance Voltar Vamos reconstruir Recomeçar Tô bem assim Sem o seu amor Me deleta Me deleta Me esquece Sai da minha vida Desaparece Tô bem assim Sem o seu amor Me deleta Me esquece Sai da minha vida Desaparece Volta meu amor Volta por favor Confesso vacilente Fazer chorar Mas eu quebrei a cara Por não valorizar Mas aqui estou eu Implorando Seu perdão Errei Mas te peço Uma chance Voltar Vamos reconstruir Recomeçar Tô bem assim Sem o seu amor Me deleta Me esquece Sai da minha vida Desaparece Tô bem assim Sem o seu amor Me deleta Me esquece Sai da minha vida Desaparece Volta meu amor Não Não Volta por favor Volta meu amor Volta por favor Não 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 Bom dia Minha vida Chega pra cantar Comigo É pra chorar É pra chorar mesmo Bebê Por que você me visualiza E não me responde Eu não sei como te falar Mas acho melhor A gente terminar Ok Você pode ir Não se preocupa Que eu vou ficar bem Tudo bem Se tudo mudou Já não me ama Como a gente começou Era tanto meu amor Você também já acordou Você também já acordou Não paro de pensar em ti Tu é tudo pra mim Deus me livre Te ver longe de mim Eu sentei de frio Eu tô tão confusa Já nem sei se é você Que eu quero mesmo Não quero te ver sofrer Ou se me faz bem Vou falar a verdade pra você É o meu passado Que de mim não some De mim não some Ainda gosto dele A verdade é que Não tô mais É o meu passado Que de mim não some De mim não some Ainda gosto dele A verdade é que Não tô mais Oh, que isso pode ir Não se preocupa Que eu vou ficar bem Tudo bem Se tudo mudou Já não me ama Como a gente começou Era tanto meu amor Você também já acordou Não paro de pensar em ti Tu é tudo pra mim Deus me livre Te ver longe de mim Eu sentei de frio Eu tô tão confusa Já nem sei se é você Que eu quero mesmo Não quero te ver sofrer Ou se me faz bem Vou falar a verdade pra você É o meu passado Que de mim não some De mim não some Ainda gosto dele A verdade é que Não tô mais É o meu passado Que de mim não some De mim não some Ainda gosto dele A verdade é que Não tô mais É o meu passado Que de mim não some De mim não some Ainda gosto dele A verdade é que Não tô mais É o meu passado Que de mim não some De mim não some Ainda gosto dele A verdade é que Não tô mais Eu bem que te avisei Pra você não me deixar Pra você não me deixar Que cheiro e a borrada Que essa fase Iria passar Eu te disse Menino Não vai me escutar Se você cruzar a porta Eu não vou mais te aceitar O tempo passou E eu superei O sofrimento que você me causou A sorte sorriu pra mim E o que eu sentia E o que eu sentia Por você acabou E o que eu sentia E o que eu sentia Por você acabou Eu bem que te avisei Pra você não me deixar Que seria a borrada Que essa fase Iria passar Eu te disse Menino Não vai me escutar Se você cruzar a porta Eu não vou mais te aceitar O tempo passou E eu superei O sofrimento que você me causou A sorte sorriu pra mim E o que eu sentia Por você acabou E o que eu sentia Por você acabou E o que eu sentia E o que eu sentia Por você acabou E o que eu sentia Por você acabou Eu sentia Seu nada Seu nada Seu nada Seu nada Oi, black Três dias que você não me liga O que é que está acontecendo com a gente O meu pai descobriu que eu me entreguei pra você E me bateu, já não sei o que fazer Eu não quero saber, vou te levar pra mim Ele tá muito bravo, não inventa de aparecer aqui Eu vou falar pra ele que eu vou casar com você Pode marcar um dia que eu fujo com você Ninguém vai roubar você de mim Você tá comigo, eu tô contigo Não importa, sei que vai dar certo Deixa quem quiser falar de nós Eu não tô nem aí e nem quero saber Fuzina quando tu chega, que eu desço e vou embora com você Eu já tô chegando com você Três dias que você não me liga O que é que está acontecendo com a gente O meu pai descobriu que eu me entreguei pra você E me bateu, já não sei o que fazer Eu não quero saber, vou te levar pra mim Ele tá muito bravo, não inventa de aparecer aqui Eu vou falar pra ele que eu vou casar com você Pode marcar um dia que eu fujo com você Ninguém vai roubar você de mim Você tá comigo, eu tô contigo Não importa, sei que vai dar certo Deixa quem quiser falar de nós Eu não tô nem aí e nem quero saber Fuzina quando tu chega, que eu desço e vou embora com você Eu já tô chegando Com você Com você Com você Com você Com você aqui mais uma vez Me perguntando se eu estou bem Logo você tão decidida em me deixar Que viveria uma história com outra Mas não foi como você quis, né? E voltou, mas eu não sou a mesma mulher O mundo não parou Ele me favoreceu Ontem eu chorei por esse amor E hoje esse amor pra mim morreu Eu sempre vou dizer não Pra mim chega de burrice Volta pra você nunca mais Acabou, o mundo girou O mundo girou Oh, o mundo girou Oh, o mundo girou Não de você Tão decidida em me deixar Que viveria uma história com outra Alguém Mas não foi como você quis, né? O mundo girou O mundo girou E voltou, mas eu não sou a mesma mulher Não sou mais O mundo não parou Ele me favoreceu Ontem eu chorei por esse amor E hoje esse amor pra mim morreu Eu sempre vou dizer não Pra mim chega de burrice Volta pra você nunca mais Acabou, o mundo girou Oh, o mundo girou Oh, o mundo girou Oh, o mundo girou Não sou mais aquela besta Não, 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 não Não tem mais meu coração Não, 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 não Não, 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 não O mundo não parou Ele me favoreceu Ontem eu chorei por esse amor E hoje esse amor pra mim morreu Eu sempre vou dizer não Pra mim chega de burrice Volta pra você nunca mais Acabou, o mundo girou Oh, o mundo girou Oh, o mundo girou Cilada Banda Cilada Você não me deu valor Você não deu valor, meu amor Agora sou eu que não te quero mais Porra, tá difícil te esquecer O que você fez com o meu coração Sarou pra você Mas não sarou pra mim Eu não consigo amar mais ninguém Sinto saudade dos beijos que você deu A minha cama ainda cheira teu perfume Nego, tá difícil de te tirar de mim E o pior que eu ainda te amo Você só quis me iludir, brincar de amor Implorei pra tu ficar, você se foi Quebrou a cara e agora quer voltar Sou eu que não te quero Eu não vou te perdoar Não faz isso, eu não vou suportar Sem teu amor eu não posso ficar Nego, chega aqui pertinho de mim Tô te querendo, vem volta pra mim A sua chance, você deve despedição Esquece isso, vamos recomeçar Pra mim é caro, eu não vou mais voltar Não faz isso, eu não vou suportar Sem teu amor eu não posso ficar Nego, chega aqui pertinho de mim Tô te querendo, vem volta pra mim A sua chance, você deve despedição Esquece isso, vamos recomeçar Pra mim é caro, eu não vou mais voltar Você só quis me iludir, brincar de amor Implorei pra tu ficar, você se foi Quebrou a cara e agora quer voltar Sou eu que não te quero Eu não vou te perdoar Não faz isso, eu não vou suportar Sem teu amor eu não posso ficar Nego, chega aqui pertinho de mim Tô te querendo, vem volta pra mim A sua chance, você deve despedição Esquece isso, vamos recomeçar Pra mim é caro, eu não vou mais voltar Não faz isso, eu não vou mais voltar Não faz isso, eu não vou suportar Sem teu amor eu não posso ficar Nego, chega aqui pertinho de mim Tô te querendo, vem volta pra mim A sua chance, você deve despedição Esquece isso, vamos recomeçar Pra mim é caro, eu não vou mais voltar Tô te querendo, vem volta pra mim Eu não vou mais voltar Eu não vou te julgar se não quiser mais Sei o quanto é difícil não olhar pra trás Difícil demais, agora tanto faz Tudo que fiz por nós dois, bye bye Eu não vou detalhar o que aconteceu Já falei, confessei, o erro é meu E o assunto morreu Deixa tudo a paz igual O teu semblante Tão desapontado me consumiu Foi frustrante Por um fim do que a gente construiu Senta aqui, vamos conversar Me diz se isso vale mesmo ou a pena Somos maiores do que os nossos problemas Não se apaga essas coisas Pequenas vacilem, eu já sei Mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz Você sabe que o meu amor sempre foi De verdade seu corpo Eu sei que também vai sentir saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades de nós Saudades, saudades, saudades Não me deixe só Eu não vou te julgar se não quiser mais Sei o quanto é difícil não olhar pra trás Difícil demais, agora tanto faz Tudo que fiz por nós dois, bye bye Eu não vou detalhar o que aconteceu Já falei, confessei, o erro é meu O assunto morreu Deixa tudo a paz igual O teu semblante Tão desapontado me consumiu Foi frustrante Foi frustrante Por um fim do que a gente construiu Senta aqui, vamos conversar Senta aqui, vamos conversar Me diz se isso vale mesmo ou a pena Somos maiores do que os nossos problemas Não se apaga essas coisas Não se apaga essas coisas As pequenas vacilem Eu já sei, mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz Você sabe que o meu amor sempre foi De verdade seu corpo Eu sei que também vai sentir saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades de nós Saudades, saudades, saudades Não me deixe só Já decidi Que hoje é o fim da nossa história Arrumei minha mala, vão embora Eu já me cansei das suas traições Não adianta fingir Que vai sentir chorar, ficar sofrendo Estudo pelo nosso casamento E você só brincou comigo Agora não precisa se esconder no zap Sua foto do face já pode ser com ela No seu Instagram já vai tirar privado Ela vai ficar no meu lugar Quero ver só ela suportar Fique com ela agora Faça ela feliz Não diga o que fez comigo Não diga o que fez comigo Minta seja feliz Minta seja feliz Fique com ela agora Faça ela feliz Não diga o que fez comigo Não diga o que fez comigo Minta seja feliz Diga pra ela que eu te traí Não adianta fingir Que vai sentir chorar, ficar sofrendo Estudo pelo nosso casamento E você só brincou comigo Agora não precisa se esconder no zap Sua foto do face já pode ser com ela No seu Instagram já vai tirar privado Ela vai ficar no meu lugar Quero ver só ela suportar Fique com ela agora Agora Faça ela feliz Não diga o que fez comigo Minta seja feliz Fique com ela agora Para faça ela feliz Não diga o que fez comigo Minta seja feliz Diga pra ela que eu te traí Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te beijei senti algo explodir por dentro Foi tão de repente e a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito, o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te beijei senti algo explodir por dentro Foi tão de repente e a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito, o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra me apaixonar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra você Não era pra eu te amar Banda Cilada Baby, só falta você Essa noite vai ser nossa Tá preparado, esperei tanto por você Ponte poucação, carinho Fazer bem direitinho Te prometo, cê não vai mais me esquecer Você promete, fazer com carinho Bem direitinho, vai ser minha primeira vez Você promete, você promete Você promete, você não vai mais me esquecer Você promete, fazer com carinho Bem direitinho, vai ser minha primeira vez Você promete, você promete Você promete, você não vai mais me esquecer Banda Cilada Essa noite vai ser nossa Tá preparado, esperei tanto por você Vou te dar com carinho Fazer bem direitinho Te prometo, cê não vai mais me esquecer Você promete, você promete, você não vai mais me esquecer Você promete, você promete, você não vai mais me esquecer Banda Cilada Banda Cilada Você promete, você não vai mais me esquecer Você pensa que é fácil Te dizer sim outra vez Depois de tudo que você me fez de novo Você pede, você pede o meu perdão Pra magoar meu coração outra vez Como você sempre fez Eu cansei de sofrer Eu cansei de chorar Por você Por você Eu falei pra você Queria se arrepender Se me deixasse ir Agora não vem me impedir Pra sofrer de novo Chorar de novo Eu já superei o seu amor Eu tô tão bem Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Sem o teu amor Eu tô tão feliz Oh, 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 oh Sem o teu amor Oh, 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 oh Eu tô tão feliz Oh, 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 oh Sem o teu amor Você pensa que é fácil Te dizer sim outra vez Depois de tudo que você me fez de novo Você pede o meu perdão Pra magoar meu coração outra vez Como você sempre fez Eu cansei de sofrer Eu cansei de chorar Por você Por você Eu falei pra você Queria se arrepender Se me deixasse ir Agora não vem me impedir Pra sofrer de novo Chorar de novo Eu já superei o seu amor Eu tô tão bem Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Sem o teu amor Eu tô tão feliz Oh, 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 oh Sem o teu amor Oh, 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 oh Eu tô tão feliz Oh, 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 oh Sem o teu amor Eu tô tão feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho A gente se amar e eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Mas hoje a nua ainda virou Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre estava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho A gente se amar e eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Mas hoje a nua ainda virou Mas hoje a nua ainda virou Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteira Bebendo a noite inteira Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Eu tô solteira Você não acreditou Me libertei Não quero mais até graças a Deus Eu tô feliz Passou-se o tempo que eu vivia chorando por você E tudo que eu sempre quis foi me livrar Agora não vem dizer que me ama Eu mudei E aquela mulher que você tanto pisava Não soube morrer Agora ela tá feliz com outro cara que a faz tão bem Que dá todo o amor e o carinho que você não deu Ele me faz tudo o que você não fez Ele tem tudo o que eu preciso Ir na cama me leva ao delírio Nos seus beijos Eu vi azul Ele é o meu noção Ele é que carinhoso Sinto muito Me perdeu Me perdeu Me perdeu Eu mudei E aquela mulher que você tanto pisava Não soube morrer Agora ela tá feliz com outro cara que a faz tão bem Que dá todo o amor e o carinho que você não deu Ele me faz tudo o que você não fez Ele tem tudo o que eu preciso Ir na cama me leva ao delírio Nos seus beijos Eu vi azul Ele é o meu noção Ele é que carinhoso Sinto muito Me perdeu Me perdeu Me perdeu Banda cilada Cortou o cabelo Decidiu mudar Se olhou no espelho Eu já sei Vou cuidar mais de mim Vou me amar Não vou mais me entregar assim A partir de hoje não vou mais chorar Por ninguém Quero uma nova vida Um novo coração O que eu tenho não presta Só me dá decepção Uau Que me faça bem E não me faça voltar atrás Agora tudo o que eu quero É um novo coração Pra aprender a dizer não Pra aprender a dizer não Anda cilada Pra aprender a dizer não Pra aprender a dizer não Cortou o cabelo Decidiu mudar Se olhou no espelho Eu já sei A partir de hoje não vou mais chorar Ninguém Quero uma nova vida Um novo coração O que eu tenho não presta O que eu tenho não presta Só me dá decepção Que me faça bem E não me faça voltar atrás Agora tudo o que eu quero É um novo coração Pra aprender a dizer não Pra aprender a dizer não Eu tenho que amar mais a mim Eu tenho que me dar valor Nem perder meu tempo de brincar de amor Quero uma nova vida Um novo coração O que eu tenho não presta O que eu tenho não presta Só me dá decepção Que me faça bem E não me faça voltar atrás Voltar atrás Agora tudo o que eu quero É um novo coração Pra aprender a dizer não Pra aprender a dizer não Banda Cilada Meu amor Vamos conversar Quantas vezes já conversamos E não deu em nada Isso é normal entre um casal Não adianta Estou indo embora Não me deixe O que será de mim No mundo sem você O quanto eu vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprendi nessa vida Quem vive de ilusão É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor Vá por mim Tava tentando Mas não consegui A pira Pois é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Não acabe com a gente assim Tava tentando Tava tentando Mas não consegui A pira Pois é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Não me deixe Amor Você está aí Meu amor Tudo bem? Tá Tá tudo bem Nossa Adorei a noite de ontem Você gostou? Fui maravilhosa Aquela sua lanche Vermelha Demais Adorei Quer você outra vez Depois eu falo contigo Com quem você está falando Fala Black Tudo bem Você pensa que eu não sei Eu percebi com quem você estava falando Eu pensei que você fosse meu amigo Cara Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá lá notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby Baby Alô Oi amor Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Me trair Eu nunca me traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Em te confiei Mas onde que eu errei E sua ingrata Ah, a culpa é tua Com tudo que tá acontecendo Como a culpa é minha Ah Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Banda Sinada Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá lá notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, amor Oi, amor Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Me trair Eu nunca me traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Quem te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Ah, a culpa é sua Com tudo que tá acontecendo Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica Explica agora Explica já Explica agora Por que você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Já descobri Que existe outra mulher tomando meu lugar Você anda tão diferente Não tem mais tempo pra gente Você não liga mais pra mim Nem quer saber se eu estou afim Isso incomodou minha cabeça Vamos resolver isso antes que eu enlouqueça Fale a verdade e não me dá pra mim Porque eu tenho provas pro nosso fim Você chega tarde E eu já percebi Um cheiro de outro perfume E eu já até senti Até pra falar Do seu mar Percebi Mas tinha pra eu não escutar Por que Você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Que existe outra mulher tomando meu lugar Porque Você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Que existe outra mulher tomando meu lugar Você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Porque Você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Que existe outra mulher tomando meu lugar Porque Você não quer dizer que você tem um amante Você não quer dizer que você tem um amante